Fala galera, beleza? Pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Seguindo aí a série de construções em 3D Eu fiz este Wolverine aqui Todo na impressora 3D Ficou com um visual muito bacana Fiz em PLA pessoal, que é esse tipo de filamento aqui Que é um filamento mais... ele é mais duro, mais seco para lixar Dá mais trabalho Mas mesmo assim eu consegui terminar aí o colecionável Sempre tive vontade de fazer uns colecionáveis para mim Mas eu tinha uma certa dificuldade para trabalhar com esse tipo de projeto Mas aí dei uma estudada e aprendi a fazer esse tipo de projeto aqui Para vocês terem ideia pessoal Ele, eu fiz ele... ele é todo oco aqui Não é cheio por dentro Consegui fazer uma superfície fina Mas porém bem resistente E assim eu ganho mais tempo na impressão Imprimo mais rápido A pintura pessoal eu fiz baseado aí em... Uma capa de magaquei que eu vi na net E também uma apresentação que teve nos Estados Unidos De colecionáveis assim... Estátua né Que não tem movimento Para vocês verem aqui por exemplo a bota Como ficou legal Dá para ver aqui as dobras do couro Esse arquivo aqui eu peguei também grátis na net Aí vou deixar o link do site Créditos aí ao site aí que fornece essa imagem Esse STL Uma coisa também pessoal que eu fiz aqui Foi uma modificação Por exemplo as garras Não fiz a original Eu modifiquei porque a original quando você imprime ela Você tem que colocar suporte E não ficou bacana Então removi as que ficam do desenho original Refiz essas aqui ó Na impressora Fiz os encaixes E recoloquei as garras Para elas ficarem mais resistentes Porque eu fiz ela reta aqui Não seguindo assim Em linha Eu fiz ela reta Então ela ficou bem mais resistente A pintura eu usei Essa tinta aqui pessoal É... Acrílica né Eu usei a tinta acrílica Porque ela seca rápido E tem um bom acabamento Então eu fui misturando cores Cores primárias aí Secundárias Para poder chegar às cores E... Usei essa base aqui também ó Antes da pintura É... Eu usei um pouco de massa Para dar alguns acabamentos Porque eu dividi Ele em partes Por exemplo a parte daqui de cima Eu fiz um corte Eu fiz um corte aqui na cintura também E fiz um corte nas pernas Então eu fiz essa Essa peça aqui em cortes Não fiz ela inteira Tem 240 milímetros né 24 centímetros de altura Que é um padrão legal aí De colecionáveis Aqui a pedra onde ele está Essa rocha aqui Eu cortei ela ao meio E cortando eu acho melhor Porque se dá um erro na impressão Você perde só aquela peça Você começa a fazer uma peça Dessa aqui inteira E você perder ela Para faltar força Por algum motivo aí Que dê algum bug na impressora Você não perde tudo né pessoal Então dividindo assim Fica mais bacana E a pintura eu economizei E a pintura eu economizei o máximo Por que? Porque eu fui misturando cores Então eu misturei o vermelho com o preto Obtive o marrom aqui E a parte do Da pele aqui por exemplo Dá para ver que ela tem um contraste mais claro Do que a Essa parte aqui dele Então eu misturei o branco com o amarelo E fui misturando cores Para chegar nesse resultado aí E também fiz pintura manual Com pincel mesmo pessoal Toda essa pintura aqui Foi feita no pincel Então assim O resultado final ficou bacana Ficou bonito Ficou um colecionável Com um bom tamanho aí E boa aparência E eu fiz no final Depois que estava tudo seco Eu envernizei toda a peça Com um verniz spray E é isso pessoal É mais um projetinho aí 3D O que é possível fazer com impressora 3D Com muita paciência e capricho Aí você consegue bons resultados Então esse aqui é mais um vídeo Da série aí Projetos Na 3D Estou postando aí para vocês Em breve trarei mais Alguns colecionáveis aí Que eu estou desenvolvendo Beleza pessoal? Continua acompanhando o canal Guns Toys Não esqueça de deixar o seu like E aguarde os demais vídeos E projetos que virão Valeu Não esqueça de deixar o seu like E atirei Obrigado Até o seu